Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 29 de dezembro. Se você não é inscrito nesse canal, fica um convite para você se inscrever e ajudar esse canal a continuar crescendo. E não esquece que no final do vídeo eu deixei as grandes probabilidades para over HT, 1,5, 2,5 e ambas marcam, apesar de não ser um canal de palpite. Eu deixo ali as grandes probabilidades relacionadas às estatísticas. Para vocês que gostam, vamos embora para o vídeo. A primeira partida que eu vou focar nessa quinta-feira é o Sivaspor contra o Galatasaray no Campeonato Turco, às 11 da manhã. E apesar dessa ódio do Galatasaray bem atrativa ao I-70, eu quero chamar a atenção para você para alguns fatores. Antes de você se atirar de cabeça no fato do Galatasaray ser o segundo colocado, ter um excelente elenco, ser o segundo colocado, vai jogar contra o décimo sisto, nem está aparecendo no meu monitor. Mas apesar disso eu quero fazer algum alerta para você. Primeiro, o time do Sivaspor é um time que marca, marcou nos últimos 10 jogos disputados, nos últimos 10, ele marcou 2 ou mais gols em 6. Outro problema que a gente tem aqui, por mais que a gente tenha o Galatasaray invicto a 8 partidas, é o fato do Galatasaray não sair na frente com bastante frequência fora de casa, 50% apenas. Para um time favorito, quase super favorito, jogando fora de casa, segundo colocado, metade dos jogos é pouco. Esse é o primeiro fator, são dois. Então toma muito cuidado, reforça sua leitura, porque o Galatasaray não sai na frente com tanta frequência. O Sivaspor também não sai tanto, de 4 jogos ele sai em 1, então não é tanto. Mas aqui vem o maior problema, é o desempenho do Galatasaray no primeiro tempo fora de casa. Eu tenho apenas 13% de vitória nos últimos, vamos pegar aqui, nos últimos 8 jogos disputados, apenas 13% de vitória no primeiro tempo. Isso, para você que vem mergulhar de cabeça num back ao Galatasaray ou vitória do Galatasaray no primeiro tempo, um leia pela equipe em campo no Sivaspor, você tem que estar com uma leitura redobrada. Você não pode vir só pelo peso da camisa, você não pode vir só pelo fato do Galatasaray ser segundo colocado. Outra coisa, vou te mostrar aqui, as últimas partidas entre esses dois times. O Sivaspor ganhou, nas últimas 5 vezes que se enfrentaram, o Sivaspor ganhou as duas últimas, empatou uma, duas e perdeu uma só. Ou seja, por mais que a gente tenha um Galatasaray melhor, com um elenco melhor, contratou muita gente, está em segundo colocado, mas muito cuidado. E aqui, reforçando o que eu falei para vocês, além de não ser um time que não sai na frente com tanta frequência fora de casa, não tem vencido os seus primeiros tempos. Então, isso não quer dizer que o Galatasaray vai jogar mal nesse jogo, mas é um alerta para você redobrar a sua atenção. Onde eu acho que o Galatasaray pode deitar? É no segundo tempo. Olha aqui, olha a comparação do primeiro para o segundo tempo. A gente mantém um Sivaspor jogando na média, com 25% de vitória apenas, mas no segundo tempo o Galatasaray simplesmente voa com 75% de vitória, vai de 13% para 75%, marcou 11 gols no segundo tempo, sofreu apenas um, não perdeu nenhum segundo tempo, ou seja, aqui sim a gente tem uma confiança muito maior. Então, caso o jogo esteja empatado, a gente pode tentar buscar alguma coisa a favor do Gala ou contra o Sivaspor e, obviamente, fazer essa correção da odd do não favorito, no caso da zebra aqui do Sivaspor, principalmente no segundo tempo, onde a gente vai ter mais confiança. Então, bastante cuidado no primeiro tempo, redobra a sua leitura, não quer dizer que o Sivaspor vai jogar melhor que o Galatasaray, que o Galatasaray vai jogar pior, mas o que ele vem apresentando nos últimos jogos é um pouco preocupante, então reforça a tua leitura. O segundo jogo que eu vou focar é entre Girona e Raio Valecano, uma hora da tarde, na Espanha. Não é um jogo com tantas expectativas, eu não tenho tantas coisas para falar por aqui, é uma partida parelha, então a gente vai usar muito mais a leitura de jogo do que propriamente alguma expectativa, porém, tem alguma coisa interessante por aqui. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Raio Valecano venceu as duas últimas partidas. É engraçado porque o Valecano, na temporada, se eu não estou enganado, na temporada passada, ele foi um excelente mandante, mas era um time muito frágil fora de casa. Nessa temporada já tem se invertido um pouco. Além de vencer as duas últimas vezes que enfrentou o Girona fora de casa, a gente tem um Raio Valecano crescendo muito no segundo tempo. Então a gente vai ver aqui um primeiro tempo muito disputado, olha só. As duas equipes vencem pouco, o time do Girona empata muito dentro de casa no primeiro tempo, não perdeu nenhuma, isso aqui é um ponto a se ponderar. Mas quando a gente passa para o segundo tempo, a gente também tem um crescimento do Girona, mas aí a gente tem um time do Raio Valecano voando. Então você que vem trabalhar a leitura de jogo especificamente para fazer correções de preço, acredito que a gente vai ter um jogo mais truncado no primeiro tempo, mas o segundo tempo tendendo a ser um pouco mais favorável para o Raio Valecano. Então essa é a única coisa que eu tenho para falar por aqui, a única coisa que eu anotei para esse jogo, e eu acho que pode ser relevante quando a gente estiver na segunda parte. Ainda na Espanha a gente tem Real Betis e Bilbao. Não é um jogo também com muitas expectativas, apesar do Betis viver, na minha opinião, um momento melhor, principalmente jogando dentro de casa, um time muito forte, você vai ver aqui nas estatísticas que é um time que realmente consegue se sobressair dentro de casa, porém o adversário é muito chato, jogar contra o Bilbao nunca é fácil. Eu estou com mais expectativa para esse jogo para trabalhar provavelmente um over 1,5, alguma coisa assim, do que propriamente para trabalhar match odds. Mas caso você venha para trabalhar match odds, olha só, o Bilbao está na frente aqui, na quarta colocação, o Betis está em sexto, dentro de casa o Betis só perdeu uma partida e como visitante o Bilbao só venceu duas. Se a gente puxar aqui o histórico, o time do Betis saiu na frente em 71% das vezes, me parece um time bem sólido, se você quiser trabalhar match odds também é interessante, porém o Bilbao, olha só, ele marca primeiro em 50%, é um time chato, ambas marcam em jogos do Bilbao 67%, falhou em marcar pouco, ou seja, provavelmente ele vai agredir a meta do Betis, a gente tem superioridade do Betis, tanto no primeiro tempo comparativo, quanto no segundo tempo, mas não é uma superioridade que dá para dizer que desbalanceia um pouco o confronto. Então para mim é um jogo com mais tendência para ficar de olho em um ou dois gols do que propriamente para match odds. Acho que é um jogo um pouco arriscado para trabalhar match odds, apesar das odds estarem ótimas para trabalhar a correção de preço. Passando na França rapidinho, antes de voltar para a Espanha, às 5 horas da tarde, Marcelo enfrenta o Toulouse. Não é um time que eu costumo trabalhar com muita frequência, o time do Marcelo. Na França eu trabalho muito mais o PSG, porém eu acompanhei o Toulouse na fase de grupos da Liga dos Campeões, então me deu um pouquinho de interesse de trabalhar essa equipe. Outra coisa que me fez manter um interesse ainda maior foi o desempenho do Toulouse. É um time que vem tendo muitas dificuldades na competição, principalmente fora de casa. Se a gente pegar o Toulouse, é o 16º fora de casa com apenas uma vitória. E os últimos 5 jogos entre eles, o Marcelo venceu todos, e só tomou gol em 2. Então realmente me parece um jogo com um desbalanceamento aqui de força e me interessa bastante esse trabalho, provavelmente em correção contra o Toulouse, não lê a pior equipe em campo. Se a gente puxar as estatísticas, o Marcelo sai na frente em 63% das vezes. Isso é muito interessante, porque o Toulouse não é um time que sai tanto na frente assim. E uma coisa que me chama muita atenção e serve de alerta para a gente, para nós que vamos trabalhar esse jogo, é o desempenho do Marcelo no primeiro tempo. Não é bom. De novo, mesmo cenário que a gente já comentou aqui, provavelmente ali do Galatasaray. O desempenho do Marcelo, apesar de ser um time que vence, que sai na frente com frequência, ele não é tão bom. É um time que sofre gol, que não vence tanto, que empata muito. Então trabalhar esse leia pela equipe em campo no Toulouse no primeiro tempo vai exigir de você o dobro da sua atenção e realmente uma leitura muito afiada. Agora, quando a gente fala no segundo tempo, aí sim a gente já tem um balanceamento muito melhor para o lado do Marcelo e uma tendência de que o Marcelo consiga dominar um pouco mais o jogo. Se tiver na frente, isso é óbvio, trabalhando ali situações de contra-ataque. É um time que marca bastante nesse fundamento aqui com quatro gols de contra-ataque. Então eu acho que a gente pode ficar de olho nesse cenário. Então eu venho para trabalhar provavelmente um leia ao Toulouse, um leia pela equipe em campo ao Toulouse. No primeiro tempo, redobrando a minha atenção porque o Marcelo não joga tão bem. E no segundo tempo, óbvio, contando com o Marcelo é um pouco melhor, como ele vem demonstrando nos últimos jogos para poder fazer essa subida da cotação do Toulouse. Voltando para a Espanha, 5 e 30, Atlético de Madrid e Elche. Eu vou confessar para vocês, não é um time do Atlético de Madrid que eu costumo trabalhar com tanta frequência no back porque ele não tem me dado padrão nos últimos anos. Ele está ali na mesma prateleira do Borussia Dortmund. Porém, o adversário costuma compensar. O Elche é o pior time da Espanha, vocês não vão conseguir ver aqui na tabela, o vigésimo é o último colocado. Não venceu nenhuma partida, tem 10 derrotas. Eu tenho geralmente uma defesa sólida ali do time do Simeone e vai enfrentar um time frágil. Então, eu conto um pouco com essa característica do Atlético de Madrid para poder buscar esse back. Agora, uma coisa que vai dificultar um pouquinho, duas. Primeiro, desempenho do Atlético de Madrid dentro de casa. Apenas duas vitórias nos últimos seis jogos. Não é bom. Não é bom. Por mais que o Elche seja um time muito ruim, o Atlético de Madrid não vem jogando bem dentro de casa. Marcou nas últimas nove partidas, das 10, e concedeu em oito. Isso é preocupante para caramba. Vamos lá para o PDF de apoio. Olha só. O time do Atlético de Madrid saiu na frente em 50% das vezes que jogou em casa. Porém, o time do Elche saiu em 43% das vezes que jogou fora. Isso é preocupante demais. Porque se eu tenho uma equipa 1,25, ela me exige um controle muito grande da leitura e do trade. Eu preciso que o Atlético de Madrid esteja completamente amassando o jogo. e o Elche não pode ter nem chance de poder abrir esse placar. Então, eu tenho aqui um time que passou todos os jogos sofrendo gol, falhou em marcar em quase 50%, porém, ele é o primeiro a marcar fora de casa em 43%. Isso é preocupante. E por último, mais um alerta para você é o time do Atlético de Madrid provavelmente vai conseguir, na minha humilde opinião, jogar melhor no primeiro tempo. Olha aqui, eu tenho um time do Elche que não venceu nenhuma primeira etapa, por mais que ele saia na frente nas situações e ele toma empate, ele empatou o primeiro tempo em 29% e perdeu em 71%. Então, por mais que o Atlético de Madrid não tenha vencido tantos os primeiros tempos assim, é um time que provavelmente vai ter mais domínio de jogo nessa primeira etapa. Então, se você vem para trabalhar algum cenário de lei ao Elche com uma odd bem mais alta, pode ser mais interessante. A maior preocupação aqui é o segundo tempo. Olha como cai de desempenho o Atlético de Madrid. deixa de vencer tanto, passa a perder um pouco mais, passa a tomar mais gols. Então, é muito preocupante trabalhar o time do Atlético de Madrid confiando tanto na camisa e deixar correr. Então, se você vem com assim, ah, eu vou trabalhar o back do Atlético de Madrid desde o primeiro tempo e vou deixar correr. Muito cuidado, porque provavelmente o Atlético de Madrid vai dominar um pouco mais no primeiro tempo, vai ter mais chances de marcar e pode até abrir o placar. Mas, no segundo tempo, é o time que tem adormecido um pouco, tem tomado mais gols, tem vencido menos. Então, se tiver na frente, toma cuidado, porque pode ser de empate, se tiver atrás do placar. Talvez pela ruindade do Elche, como vem desempenhando na La Liga, o Atlético de Madrid pode até tentar buscar uma recuperação, mas se não tiver vencendo, toma muito cuidado, porque aí pode bater o desespero, o time não tem jogado bem, o Elche pode tentar se segurar para fazer um ponto, todo ponto é válido para quem está se rebaixando ali. Então, muito cuidado. para mim, o cenário para beck Atlético de Madrid seria no primeiro tempo, de preferência, se ele estiver comprovando a leitura que a gente espera. O último jogo do dia é em Portugal, Sporting e Passos de Ferreira às 18h15, um modo extremamente esmagado no Sporting, acho que a única oportunidade que a gente vai ter por aqui seria a vitória do Sporting, provavelmente no primeiro tempo, ou alguma coisa relacionada à goleada, porque a gente tem um adversário muito fraco. O Passos de Ferreira, vocês não estão vendo aqui, é o último colocado, assim como o Elthi na Espanha, não venceu nenhum jogo, tem 11 derrotas e vai enfrentar um Sporting que está voando nos últimos jogos. Se a gente pegar aqui, o Sporting venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos seus últimos jogos, e em casa venceu quase todos os jogos, só perdeu aqui na Champions League para o time do Frankfurt. Então, se a gente puxar realmente aqui os históricos dos últimos confrontos, o Sporting venceu todos os últimos 5 jogos contra o Passos. E se a gente for aqui para o PDF de apoio, o Sporting vence 83% dos seus jogos, 67% sai na frente, e na maioria delas vence, se a gente buscar aqui o desempenho no primeiro tempo, o Sporting vence também 67% das vezes, toma pouquíssimos gols, é uma defesa extremamente sólida, o time do Passos não sai na frente com frequência, sofre gol em todos os jogos, perdeu, se eu não me engano, concedeu gol nos últimos 10 jogos, a discrepância de primeiro tempo entre o desempenho do Sporting e o Passos é gritante, o segundo tempo é a mesma coisa, então assim, é muito difícil fugir de algo onde o Sporting vença, fazendo talvez aí no mínimo dois gols, então por isso que se você tiver método para trabalhar a goleada pode ser uma situação interessante para trabalhar um back spot na goleada ou algo relacionado ao primeiro tempo, aos gols no HT, o Sporting realmente tem uma defesa muito sólida, toma pouquíssimos gols, não é um time de ficar goleando o tempo todo, mas é um time muito sólido no ataque e se eu fosse trabalhar algo por aqui provavelmente seria algo relacionado ao Sporting no primeiro tempo ou o Sporting vencendo ali com alguma vantagem nos gols. o Sporting